Olá, está no ar o Jornal Panorama que traz para você as principais notícias da Assembleia Legislativa. Veja nesta edição os principais fatos que marcaram a semana. Nas três sessões ordinárias híbridas, os deputados aprovaram nove projetos. A repórter Patrícia Bravin traz agora para a gente o resumo desses trabalhos. Na sessão de terça-feira foram aprovados seis projetos de autoria parlamentar, dois deles do deputado doutor Rafael Favato. O primeiro trata de campanhas de prevenção contra câncer de mama, de colo de útero e de próstata. A ideia é contribuir com as mobilizações do Outubro Rosa e Novembro Azul. Nós estamos aí no Outubro Rosa, então é uma proposta importante para o governo, para todos nós, para toda a sociedade. E também de próstata, onde já está chegando o Novembro Azul. Lembrando a todos os homens com mais de 40 anos também que precisam fazer o exame. E também de autoria do deputado Favato, foi aprovada a criação da rota turística Caminho dos Jesuítas. Fazem parte os municípios de Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta. É um importante caminho para celebrar e fomentar o turismo aqui no Estado do Espírito Santo. Nós que fomos colonizados pelos portugueses e tivemos a importância dos jesuítas aqui. O padre José de Anchieta, que hoje é santo, foi canonizado pela Igreja Católica. E devido a essa importância, nós criamos essa rota dos jesuítas para fomentar ainda mais o turismo. O turismo já existe e nós apenas colocamos ela a nível de lei estadual para sua proteção e perpetuar esse caminho. A rota dos jesuítas aqui no Estado do Espírito Santo. Outra matéria discutida e votada na terça-feira de autoria do deputado Marcelo Santos organiza a legislação que trata das datas comemorativas e do calendário de eventos do Estado. Otimiza essas datas comemorativas e enxuga a quantidade de normas que estão hoje em vigor aqui no Estado do Espírito Santo. É uma ação importante, coletiva da Assembleia, do Poder Legislativo, onde eu divido essa ação com todos os meus pais. Também aprovados dois projetos que tratam da causa animal. Um do deputado Renzo Vasconcelos cria o selo Amigo do Animal Abandonado. Outra iniciativa do deputado Capitão Assunção obriga clínicas veterinárias e pet shops a incentivarem por meio de cartazes a adoção de cães e gatos. E por falar em causa animal, o governo do Estado sancionou nesta semana projeto de lei da deputada Janete de Sá que regulamenta o cão comunitário. A parlamentar fez um discurso sobre o assunto. A lei visa proteger e apoiar o cão comunitário, que é aquele animal sem tutor e que possui laços de dependência e manutenção com a comunidade onde vive. A lei define como cuidador um membro da comunidade que zela pelo cão comunitário, sendo lhe permitido fornecer alimentação, água e local adequado para a proteção do animal contra intempéries climáticas e demais riscos. Foi necessária essa lei porque ainda tem muitas pessoas que implicam com o animal de rua. E aí vem também a prefeitura não reconhecendo essa situação. Nós ainda temos em alguns lugares, deputado Hércules, a carrocinha que recolhe os animais através dos serviços zoonoses e porque não reconhece o animal de rua. E aí fica aquela confusão para se defender esse animal. Nós temos que reconhecer que a colaboração desses animais precisa ser protegida por lei. Porque ela não pode ainda, além de ela perder o animal, ela poder ser penalizada por conta de ela estar alimentando o animal até por algumas questões que possam vir a ocorrer desse animal ser um animal de rua e que deveria estar de fato sob a tutela do poder público municipal. Mas como nós sabemos dessas dificuldades, especialmente no interior do estado, mas aqui também na Grande Vitória são muito grandes, Então nós fizemos essa lei que visa exatamente estar protegendo essas pessoas que são colaboradoras da causa animal e que precisa ter uma garantia jurídica que a lei veio exatamente para suprir. Ela é uma alternativa benéfica para todos os envolvidos e para a sociedade. E no caso do animal ser uma ameaça para a sociedade, aí sim, nesse caso, pode haver o recolhimento. Mas caso contrário, fica permitido às pessoas que quiserem, na sua comunidade, estar adotando um animal, mesmo que ele fique na rua, mas com alimentação, com água, até com espaço para poder ele se resguardar da chuva, de muito sol, das intempéries, muito vento, das intempéries do tempo, isso fica permitido em todo o estado do Espírito Santo através dessa nossa lei. É mais um passo que nós damos em favor da causa animal. Na sessão de quarta-feira, os deputados aprovaram três projetos do Poder Executivo. Um deles isenta de ICMS as operações de doações de itens de prevenção à Covid-19, doações feitas à Justiça Eleitoral. Entre os produtos estão máscaras de proteção e álcool em gel. Também foi aprovado o projeto que autoriza o estado a receber, por permuta com a Prefeitura de Vitória, o imóvel da antiga sede do Clube Saldanha da Gama, para abrigar a FAPS. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. Também devem ser instalados no local um museu virtual e um espaço gastronômico. Cria segurança jurídica e busca o caminho legal, que é a aprovação do parlamento aqui da Assembleia Legislativa, para permuta e regularização de áreas públicas. Vou dar um exemplo bem claro. O Saldanha da Gama, um patrimônio dos capixabas, um patrimônio da cidade de Vitória e dos capixabas. Com a aprovação dessa lei, o estado poderá receber como doação da Prefeitura de Vitória, a atual sede do Saldanha da Gama. E a ideia é abrigar ali a nossa FAPS, trabalhar a pesquisa, trabalhar a ciência, revitalizar a atual sede do Saldanha da Gama, que também contemplará a área da gastronomia, terá um museu preservando toda a história do Clube Saldanha da Gama. Então é uma matéria importante, que traz segurança jurídica e que valoriza o Centro de Vitória, inclusive, dando uma possibilidade de que o nosso querido Saldanha da Gama possa servir, continuar servindo aos capixabas, à pesquisa, à ciência, à inovação, à tecnologia, à nossa cultura e à nossa história. Durante a discussão da matéria, o deputado Sérgio Majeski falou sobre a importância da revitalização do Centro de Vitória. A gente espera, sinceramente, que o Estado, ao absorver agora a sede do Clube Saldanha, que aquilo realmente seja revitalizado e transformado num espaço cultural, porque é realmente belíssimo e pode ser um atrativo para o centro. Agora, me preocupa muito mais, é o centro histórico de Vitória como um todo. Vitória é, naturalmente, uma cidade muito linda. E tem uma história muito bonita. E nós temos no centro vários prédios históricos e um casario histórico lindíssimo. Grande parte ameaçado de desabar. Há pouco tempo desabou um casarão na Rua 7. E muitos estão na iminência de desabarem, porque não se faz a restauração desses prédios. Entra prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador. Todo mundo fala da revitalização cultural do centro e não se faz. A Igreja do Rosário está com a escadaria parcialmente ameaçada de desmoronar. Então, assim, nós temos exemplos magníficos, não só na Europa, mas aqui no Brasil. O Ouro Preto, por exemplo, Paraty, são cidades que vivem basicamente do turismo histórico. E aqui no Espírito Santo nós perdemos, nós estamos perdendo um grande capital cultural histórico, que são esses monumentos, que poderiam gerar muita renda, muito emprego, atrair muito turista para Vitória, sobretudo para a região do centro. E ainda foi aprovado o projeto de lei complementar, que permite aos diretores de escolas estaduais dividir os 30 dias de férias em dois períodos de 15 dias. Vamos agora aos trabalhos das comissões permanentes. Na saúde, a discussão foi a relação entre doenças respiratórias e a poluição do ar. O Colegiado de Saúde trouxe o médico José Geraldo Mil, que é professor da UFIS e diretor de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário, para falar sobre o estudo que associa a qualidade do ar aos sintomas de asma em crianças e adolescentes. A conclusão foi que, quando há aumento no índice de poluição atmosférica medido nas estações de monitoramento, aumenta também a quantidade de crianças que chegam aos hospitais com sintomas respiratórios. Foi possível ver que, para cada incremento de 4,2 micrômetros por metro cúbico de material particulado fino, chamado PM2,5, havia um aumento de 3,8% no número diário de atendimentos ambulatoriais e de 5,2% de aumento de internações por problemas respiratórios nas crianças nessa faixa etária de 0 a 12 anos. As crianças asmáticas já têm estudos mostrando que elas têm rendimento escolar menor, evasão maior. Então, a questão da asma em crianças e adolescentes é uma questão que impacta não só aspectos de saúde, mas aspectos também ligados à vida social e econômica, tanto das crianças como das famílias que têm crianças que são portadoras de asma. O presidente do colegiado entende que é preciso que as empresas potencialmente poluidoras sejam mais firmes no controle de emissão de poluentes. A gente não quer, naturalmente, criticar, mas a gente quer cobrar que as empresas coloquem mais filtros, mas é preciso que a gente continue exigindo que ela diminui a poluição. Olha a própria Vale aqui, o pó preto que incomoda tanto a nós todos, mas quanto o ministério se traz também para o nosso Estado. É preciso que a gente continue cobrando das autoridades que exijam dessas empresas um controle melhor da poluição. A gente não é contra a empresa, é contra a poluição. Encontro virtual promovido pela Frente Ligada à Educação debateu a volta às aulas na rede pública. A audiência pública virtual discutiu o retorno às aulas presenciais nas redes pública e privada do Espírito Santo. A Frente Parlamentar em defesa do cumprimento dos planos nacional e estadual de educação foi quem promoveu o debate. Estudantes e profissionais do setor de ensino expressaram insegurança e preocupação na retomada das aulas. Há já visto que alguns exemplos a nível nacional, como Amazonas e outros locais, e a nível mundial, como na Espanha, na própria Inglaterra, estão tendo muita dificuldade com as aberturas que fizeram tanto para a escola quanto para outras situações. Então, há uma insegurança dentro do coração, dentro da alma, das pessoas que fazem acontecer a educação. Não tem estrutura para poder comportar com segurança os nossos professores e alunos. Eu, pelo menos, não conheço essa realidade onde as escolas, principalmente de periferia, têm essa realidade. A gente também sabe que a realidade de muitos alunos e professores é o uso do transporte público. Então, eu estudo com amigos que é da minha sala e que moram em outros municípios e também professores que dão aula em mais de uma turma e usam mais de um ônibus, mais de dois ônibus por dia. Para o secretário de saúde, do ponto de vista sanitário, o retorno às aulas com segurança é possível, desde que respeitados os protocolos. Um modelo que é gradual, progressivo, com distanciamento, com redução de número de alunos por sala. E eu digo a vocês, no modelo proposto, o risco de transmissão da doença é baixo. Nós temos uma queda sustentada, sem nenhum rebrote, nem de casos, nem de óbitos, não é um número de municípios do Estado do Capixaba. Não é justo, não é razoável, não é correto, do ponto de vista sanitário, eu, como secretário de Estado da Saúde, o ministro Carlos Negrini, como secretário de Vigilão de Saúde, não sermos francos com a sociedade e dizer, do ponto de vista sanitário, não há razões, com muita necessidade intelectual, para dizer que não é possível retornar às aulas. Não estamos aqui para apostar em um impasse. O nosso papel aqui é ajudar a buscar soluções. Então, a minha proposta é simples e direta. Não ter o retorno presencial nesse momento, reabrir a conversa com a sociedade, em cima dos pontos concretos colocados por eles e fazer com isso a mudança dos protocolos, dando maior segurança para toda a cadeia, todos que estão envolvidos no setor educacional, para que tenha mais segurança. Para além dessas questões relacionadas diretamente à questão da higiene, à questão sanitária, enfim, também há uma preocupação muito grande em termos de acesso à tecnologia por parte de professores e alunos. Nesses sete meses que as escolas foram paralisadas, nenhuma ação efetiva foi tomada no sentido de melhorar a internet, o acesso à internet de alunos e professores das escolas, de dar acesso mais facilitado a bons equipamentos para professores e alunos, de tal forma que as aulas virtuais possam ocorrer de uma forma muito melhor e mais efetiva. Então, assim, talvez nós estamos encaminhando ao Estado que repense essa questão do retorno, porque consideramos que não é o momento, que não há segurança suficiente para isso e nem preparo suficiente, e que talvez o governo do Estado devesse seguir o que uma grande parte das prefeituras do Estado estão fazendo, ou seja, prorrogando esse retorno só para o ano de 2021. E o panorama de hoje vai ficando por aqui. Você encontra mais informações sobre o Legislativo Capixaba no portal e nas mídias sociais. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente. TV Assembleia, mais perto de você. TV Assembleia, mais perto de você.